Olá! Estamos aqui hoje pra falar sobre looks com tênis. Isso mesmo, gente. Muitos comentários falam assim, Renata, eu não consigo, eu não seguro a personalidade e o look quando eu coloco tênis. Gente, conforto e estilo esporte wear, uma seleção de uns looks bem legais que você pode usar com tênis. E claro, também dá pra usar com outras coisas, com raceirinha, com sandália, até mesmo com salto. Mas hoje a ideia aqui, a pegada deste vídeo é looks com tênis. Agora pra vocês. Vamos começar com este. Vejam aqui. Uma saia de malha, mais atlete sure, puxada pro esporte wear, com essa faixa que alonga. Ela tem um detalhe na cintura. Eu estou de bode. Isso aqui é um bode, olha que graça. Um bode maravilhoso. E eu estou com esse tênis, que é um tênisão, grandão. Olha, ele tem um salto maior. É um tênis bem bacana, confortável. Então, o comprimento da saia. Todo mundo fala, mas e o comprimento da saia? Este comprimento que eu estou, gente, super rola. O midi também. O curto, pra quem usa, né, eu não uso muito. Um pouquinho acima do joelho, talvez. Mas o comprimento, ele não diz muito aí sobre usar com tênis. O que vai falar mesmo é a modelagem da roupa. Então, no caso aqui, é uma saia mais sequinha. Fica muito legal um bode e tênis. Então, fica aqui o primeiro look. Agora, vamos com esse vestido aqui maravilhoso. Este eu peguei um para mim, porque eu amei. Super combina com o verão, com conforto. Mesmo sendo preto, uso totalmente no verão, porque ele traz aquele ar de tô despojada, tô arrumada. Olha que lindo. com detalhes na lateral. Aquela faixa que dá aquela afinada na silhueta. Essa daqui também, gente, ajuda demais a marcar a cintura, tá? O preto e branco com um tom de couro. Então, aqui nesse caso, é preto com detalhes brancos e um tonzinho leve de rosa. A gente chama de color block, né? Então, a gente tá aí dentro da moda, dentro da tendência, trazendo o que há de melhor aí do mercado. E olha que legal. Com tênis. Por quê? A ideia desse vídeo é mostrar pra você como a gente consegue ficar elegante usando um tênis com um look super elegante. Eu não preciso só porque eu estou de tênis usar uma roupa meio... mais ou menos. Não. Um look bacana, com um zíper. Olha esse zíper. Olha que lindo. Olha como enriquece a peça. Não é demais, gente? Eu fiquei apaixonada. Olha que lindo. Ah, vamos colocar cor nesse vídeo, né, gente? Agora um vestidinho, um tubinho maravilhoso. Um lurex com brilho. Renata, sua louca, usar lurex com brilho e tênis. Claro, gente. Pelo amor de Deus. Por que não? Olha que vestido mais graça, ó. E eu mudei. Claro, não vou usar com aquele tênis que eu estava grandão, mas também poderia, tá, gente? Porque eu sou dessas. Mas eu coloquei um tênis mais delicadinho, mais romântico, olha que gracinha, super confortável, pra mostrar pra vocês o quanto a gente fica chique. E é um vestido super versátil, porque essa peça eu posso usar com sandália e com salto, mas eu optei por colocar vestido porque eu quero ficar bem básica, confortável, elegante, chique, maravilhosa. Se você está assistindo o meu vídeo, então faz o favor, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as amigas, deixa um comentário. Ai, tá gravando. Beijo, tchau. Olha que lindo esse look, gente. Saia em linho. Tendência, hit, sucesso absoluto, verão 2019. Um bode, gente, pasmem, isso é um bode. Eu amo quando eu entro numa loja e tem novidade. Aliás, eu vou parar tudo aqui só pra mostrar essa novidade. Ele é um bode de shorts, então eu posso usar ele sem usar as minhas bermudinhas. Mas ele é um bodezinho, então olha, não marca. Olha como fica bonitinho, tem detalhes. E de tênis! Gente, estou de saia maxi, essa saia é maxi, é o comprimento, quase lá embaixo. Já passou do midi. Clochard. Pra quem não sabe, clochard é mendigo em francês. Nossa, Renata também é cultura, né? Muita cultura. Então, e olha que gracinha que fica. Eu estou com aquele tênizinho que eu falei pra vocês que é mais romântico, mas já usei essa saia com... que eu tenho essa saia, tá? Fica a dica. Porque eu já usei com tênis branco e ficou super legal. Usei com uma t-shirt e ela fica muito bacana. E é uma saia, gente, que tranquilamente você pode usar com uma sandália, uma mule, que eu também já usei, uma camisa, uma blusa, super legal. Então, a dica do vídeo hoje é como usar tênis. Olha aqui que legal. Saia maxi, tênis, marcando a cintura, despojada, mas ao mesmo tempo super elegante. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alfaiataria. Olha que legal. Um vestido com recortes, num tecido um pouquinho mais refinado, com renda. Olha que bacana, uma transparênciazinha, uma rendinha. E, ainda assim, eu posso usar de tênis. Sim, coloquei um tênis bem bacaninha. Com detalhes, ó, com um pouquinho de spikers, uma coisa bonita, com dourado. E tô super arrumada. Esse vestido, gente, ele poderia, sim, ser usado com salto, com uma sandália. Ele vem até um cinto, eu tirei, porque o cinto deixa ele um pouquinho mais social. E olha que legal que fica. Tudo depende do acessório que você usa, do que você faz no complemento do look. Então, no caso aqui, eu posso usar uma bolsa um pouquinho transversal, uma mochilinha. Tudo vai depender da sua vibe naquele dia, né? Então, o tênis, ele é super bem-vindo no meu armário, no seu armário. Basta a gente conseguir conciliar com o que a gente já tem. Eu queria agradecer de coração a Luciana Paz, que me cedeu o espaço, as peças, pra eu poder fazer umas escolhas aqui dentro. Luciana Paz é uma loja de atacado, isso mesmo. Vende atacado no Brás e também na loja de Maringá e no site. O site é este daqui. Todas as informações da Luciana Paz estão na descrição desse vídeo. Então, acompanha lá. Coloca seu comentário. Deixa aqui sugestões pra gente fazer vídeo. E fiquem comigo, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.